E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ribeiro, isso aqui com mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal um multiplayer de novo aqui no servidor da Lifeboot. Eu estou aqui com a Iris, fala aí. Boa galera, eu estou com o Iris. E vamos lá, nós estamos servindo o SkyWars aqui, a ligação está meio ruim, então a voz dele vai sair baixa, mas dá nada não. Vambora, está me ouvindo né? Então vambora. Eu estou com a mão em cima da caixa de som do meu telefone, estou atrapalhando mais ainda. Aí, consegui. Vou digitar oi. E aí? Está do seu lado. Tá? Cadê? Você? Não te vejo. Tá bom, dá uma olhada não. Vou fazer um pouco de controle. Tá. Galera, como eu não sei gravar o bendito do áudio interno pelo Mobzen, a voz dele vai sair muito baixa se sair. Que coisa eu coloco legenda, tá? Mas, vambora. Começou. Capacete. Ele está me perguntando ali. Ready, ready? Aí eu botou sim. Capacete de ouro, bota de ouro. Nossa, está uma pobreza que o meu pai aqui. Eu estou mais ou menos. Não, eu estou pobre. Estou com capacete de ferro, bota de ferro, espada de madeira. Está uma delícia. Eu estou com bota de ferro, peitoral e calça de fio e calça de ouro. Eu estou com o peitoral de ouro agora que eu achei. E continuamos pobre. Carme, olha. Eu tenho espada de madeira. Espada de madeira eu tenho também. E não achei. Você está indo para a tua ilha. Você está indo para a minha ilha? Já cheguei. Chega aí. Eu estou aqui embaixo. Eu tentei pegar a bolinha de neve, só que eu não consegui, não. Dois capacetes de ferro. Vem aqui, ó. Vou pegar. Olha a sua torre aqui. Você está invisível para mim. Está todo mundo invisível para mim. Que bugado. Para mim também. Nossa, e a trancada que eu dei agora na hora que eu pulei para a sua ilha. Está em cima do meu guia. Da última vez, quando eu joguei com o Falcon aqui, ele estava invisível. Estou até o lado. Nem sei. Eu não estou te vendo. Eu não consigo ver. Opa, cheguei. Vamos tentar conseguir mais item aqui. Espada. Espada de pedra. Pronto. Deixa eu ver. Está em baixo. Ai. Quem me bateu? Eu fui eu. Estou vendo que eu me bateu mais. Eu vou correr. Ai. Vagabundo. Eu vou cair. Sai daqui. Sai, seu invisível. Hackzão. Seu hack. Sai daqui. Morri. Seu merda. Quem era você? Ai. É, ele está invisível. O nome dele é noob e sei lá o que. Hackzão. Oh, hack. Que vagabundo. Putz. Não, eu odeio hack. Só que eu não sou hack. Eu sei ser hack. Mas eu não gosto. Eu não acho a mínima graça. Ai, a minha setinha. Eu não sou para zoar. Eu também. Eu nem estou te vendo. Olha você aqui. Eu vou jogar mais uma. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo. Três. Nossa. Três minutos de vídeo. Vamos mais uma bugadona. É. É bugadinho, digidinho, bugadinho. Oi? Ai. Nossa, eu levei dano de alguma coisa aqui. Não sei. Alguma coisa misteriosa. É a terceira vez que eu recebi parquete toda. Em três anos que eu já vi nada. Tem que ter umas manhas. Porque, galera, nós só não gravamos em servidor muito melhor que é a Hypixel. Porque é uma guerra. Mas é uma guerra para vocês encontrar o outro player lá. Que vocês não têm. Vocês podem até ter noção. Cara, é muito difícil. Eu, outro dia, tentando jogar com o colega meu, demorei uma vida para me achar ele. Aí nós morre com três minutos. Ah. Você morreu? Morri. Ah, por isso você está voando. Eu escorreguei no rabo da bebe. Escorregou no rabo da bebe. Putz, estou ferrado. Sabe quando você está voando e acaba o jogo? É. Minha setinha bugou. Eu não consigo agachar. Eu vou... Tem um cara aqui que vai fazer ponte. Aí, você tem um cara lá. Você vai garantindo. Aí, você só fica na frente do outro assim. E vai fazer ponte. Ah, tem como colocar fazer ponte que nem antes. Quando ia bugadão. Você mira no bloco que você está. E coloca um bloco que ele vai para frente. Bugadão. É uma prima muito difícil mesmo. Sem querer. Aí, eu não coloco. Lag. Coloca o bloco, lag. Coloca o bloco. Eu vou dropar o bloco para você. Você coloca aí para mim. Toma. Não tem. Não tem. Estou zoado. Estou ligando para esse bloco aí, não. Tentei colocar a terra aqui, mas não dá. Oh, shit. Eu nem estou dentro do bloco aqui, não. Eu acho que tem um cara me vendo. É, ele está me vendo. Mandou um abraço para ele. Tem que achar um aplicativo para fazer ligação melhor também. Porque o WhatsApp está dando mais não. Nós usamos ligação do WhatsApp para gravar, galera. Para quem não sabe e quer fazer isso, está aí as manhas. What? Nossa, cagada. Eu estou vendo nomes. Vejo nomes. Tem dois doidos ali, ó. Mandei um abraço. Mandou mesmo? Mandei. Pode ver o chat. Deixa eu ver aqui. Te mandei um abraço. E morreu. Ah, ganhei. Eu fiquei zoando o cara. Ele foi fazer muito. Caiu. Jogar mais um ou para quem está jogando outro server? Jogar mais essa aqui e jogar outro. Vamos embora. A última, hein, galera. Está bugadão, mas vai assim mesmo. Não tem jeito. Agora eu estou vendo a galera. Agora o negócio ficou bom. Eu não. Não estou vendo ninguém. Não, agora eu estou conseguindo ver. Agora eu estou conseguindo ver todo mundo, menos você. E um boi voando ali, olhando para o tempo. Ando rápido. Eu vou pegar voto e fazer um tag light. Entendi. Ah, que bonito. Eu estou aqui no lado da beiga. Eu vou pular lá e dar um burro nele. Ah não, ele já se suicidou. Não aguenta, bebe leite. Já estou indo para o meio. Eu estou aqui na pobreza. Calça e bota de ouro. Deixa quieto. Capacete de... Não peguei baú. Ah, eu estou na dificuldade aqui. Galera, nós estamos jogando na 0.13. Vocês devem saber porquê. Mas mesmo assim tem que explicar. Não existe server para 0.14 ainda. Tem o block launcher, mas não tem o server. Já tem o block launcher? Tem, eu baixei ele hoje. Eu não sabia. Não, eu baixei ele hoje. O block está saltitando aqui. O block está pulando, né? É. Aí, vamos embora, lag. Vamos lá, lagado. É o lagadinho. Eu não sei o que aconteceu lá, ele está 0%. Entendi. Não, está 0%. Eu vou até tirar. Eu só não gostei de uma coisa, que eu estava até comentando com você na 0.14. Eu saí. Apareceu aí que eu saí? Não, não, eu estou com o chat oculto. Eu não gosto de jogar com o chat aparecendo, não. Atrapalha demais. Nem eu. Mas eu só não vai ter que ter um cara que está fazendo ponte de cacalho para cima. E olha só, gente. Achei um machado de Dima. Só agora que eu falo, mas eu achei tem tempinho já. Os caras estão na treta ali, nem estão vendo. Eu estou chegando por cima. O nome do cara que eu vou matar é Pirineca Frito. Não. Você não acredita, o que o cara aqui está tentando fazer? O quê? Está tentando fazer ponte com o cacalho. Eu estou vendo ele. Eu estou de novo. Não, pior que ele está tentando fazer ponte com o cacalho para frente, reto. Foi um. Foi dois. Tchau para vocês, bando de trouxa. Lagadinho sou eu. Mais um. Triple kill. Ah, morri. Que bonito isso, gente. Isso é lindo. Eu matei uma galera e morri. Eu não estou te vendo. Eu estou no meio, fazendo ponte de madeira para um cara que está fazendo ponte de terra. Você está lá em cima? Não. Não. Dá um redor na... Nossa. Dá um redor na ilha do meio. Dá um redor. Estou rodando aqui para ver se eu te vejo. Tem uns caras tretando lá direito do boneco aí. Fica esperto, hein. Ah, eu estou vendo uma ponte de madeira aqui. Ou é o nariz ou o braço. Ah, não. É o braço do boneco. Tá. Então, eu... Eu estou... Acabou. Acabou. É. Acabou. Tem que mapa? Eu estou no lobby. Eu estou no mapa da abelha. Ó, você continua jogando? Aham. Ah, eu já saí já. Então, eu vou terminar aqui. Ó, o resenha de evil fake. E aí? Fala, fake. Espera aí, pessoal. Um braço nele. Fala, fakezão. E aí, fakezão? Eu estou lá em cima. Sabe aquela parte... É, perto daquele nome, Lifeboot, grandão? Aí, ele aqui. Fala, fakezão. Qual é fake? Ah! Quais killers? A M. Eu amo você. Imagina que eu estou falando que é fake, que ele mesmo vai achar de rir de mim depois. Eu também te amo. Tá bom, viu? Então, é isso, galera. Espero que eu tenha gostado. Clique em gostei. Se inscreve nos dois canais. O drag sempre está aí na descrição. Então, é isso. Aí ele aí do meu lado. Falou. Tchau. 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 Obrigado.